Onde é que a gente está hoje? Hoje a gente está num kibbutz. Sabe o que é um kibbutz? Então, vamos para o vídeo. Kibbutz é uma forma, é uma comunidade israelense que é autossustentável. Ela funciona de forma colaborativa. Funciona como uma cooperativa. Tudo que é produzido aqui é consumido aqui por todos que moram e o que sobra é exportado ou é usado e vendido para dentro de Israel. Essa comunidade é uma comunidade independente. É como se fosse um condomínio fechado. Todos aqui trabalham na comunidade. Tudo o que ganham é repartido entre todos da comunidade. seja no que produzem ou seja no que vendem. É muita paz. Esse tipo de comunidade foi criado há muitos e muitos anos atrás, no início do Estado de Israel. E assim eles acharam um meio de sobrevivência. Isso se mantém até hoje. Mudou um pouquinho a metodologia do kibbutz, mas lá dentro continua o mesmo espírito colaborativo. Vamos conhecer um pouquinho o kibbutz. O nome desse kibbutz aqui é Anitta. Fica tranquilo que esse aqui a sua filha pode assistir. Brincadeira. Fica tranquilo que esse tem conteúdo e tem história para contar. Brincadeira. Fica tranquilo que não vai aparecer bunda e peito. Brincadeira. Fica tranquilo. Vamos embora. Vamos conhecer o kibbutz Anitta. Isso foi o começo do kibbutz. Começaram a morrer nos tentos. Tentos e... Cabañas. Cabañas. E cada um ganhou o que ele precisava. Não tinha dinheiro. Se você queria viajar para Tel Aviv ou Raifa, você pedia dinheiro para a viagem. E depois devolveu o que restou. As crianças não moravam com os parentes. Tinha casa para crianças. E tinha um lugar onde todo mundo come juntos. Mas tudo que trabalha, o dinheiro entra para o kibbutz e cada um pega o que ele precisa. Mas, mas, hoje não é assim. Assim tem, hoje tem kibbutz que como aldeia, que cada um trabalha e ganha o que ele trabalha. O salário dele, o que ele ganha. Mas ainda tem pouco kibbutz que tem a parte. Tem coisas que tem que pagar e tem coisas que você recebe. As crianças vieram às quatro horas da tarde para os pais. Visita e às sete voltam para a casa deles, para jantar, dormir e sobram. Hoje não é assim. Hoje cada família tem essa, como é que se chama? Responsabilidade. Sim, os pais são responsabilidade. E as crianças dormem com os parentes. E Ranita é um lugar que ficou aqui, mas tem uma história muito especial. Na qual? Amigo. Sim. Ele está dormindo. Olha, esquecido aqui embaixo. O que você vê aqui, é um lugar de 200 anos. Quem abandou ele, não é o pessoal que criou o kibbutz, porque o kibbutz é entre 80 anos. É a dizer, espanhol. Sim. Há 1500 anos, havia aqui uma igreja da época da Romana. Mas o que você vê aqui é um edificio construído de há 200 anos. Essa casa é de 200 anos, antes de 200 anos, na época dos musulmanos. E eles construíam sobre uma igreja. Asharam aqui mosaica e moedas. Então, se alguém precisa de uma toalete, você vai para as ruas. Se não, nós começamos com a filme. Ok, do uma igualdade também. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL